Oi gente, aqui é a Izzy, estamos no ar com o quarto episódio do nosso podcast Papo de Corredor e hoje nós vamos conversar sobre por que você não deve esperar para começar o estágio. Nosso convidado já está aqui preparado com caneta e papel na mão para anotar todas as dicas que eu vou passar porque elas são muito importantes. Primeira coisa, pensando em questões de regra, não existe nada que determine a partir de que momento o estudante de medicina pode procurar uma atividade extracurricular, um contato com a prática médica. Não existe nada dizendo que você não pode começar desde o primeiro dia de aula. Acontece que muita gente tem receio de começar no início por achar que ainda não está preparado. E hoje eu vim aqui te falar que se você for esperar o momento que você vai se sentir preparado para procurar um estágio, esse momento nunca vai chegar, porque você nunca vai se sentir preparado o suficiente. A gente tem receio de não saber responder alguma coisa, de não saber o diagnóstico, de não saber pensar em alguma situação e usa isso como um mecanismo de defesa para evitar se expor a esse tipo de situação. Teve um dia que eu estava acompanhando um plantão e aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma intubação pela primeira vez. Eu nunca tinha feito, obviamente já tinha estudado a teoria, né? Mas eu nunca tinha feito. E aí o primeiro impulso é falar não, por medo. Tipo, cara, eu não quero tentar porque eu nunca fiz, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não conseguir. Mas o médico que eu estava acompanhando ali, ele insistiu e ele estaria do meu lado durante todo o procedimento para me ajudar a conseguir. E aí eu me encarei e fui. E eu consegui fazer a minha primeira intubação, mesmo com todo o medo, todo o receio que eu tinha, porque era a minha primeira vez. E aí eu lembro que nesse dia, quando a gente saiu do procedimento e ficou tudo bem, ele começou a conversar comigo e falar, cara, é assim mesmo, se a gente ficar esperando, a gente se sentir pronto, totalmente preparado para tentar um procedimento, a gente vai perder a oportunidade de aprender esse processo e de errar também. Porque eu, como estudante, eu estou ali com o amparo de alguém que já tem experiência. Então, se eu não conseguir fazer de primeira, tudo bem, porque ele vai tomar a frente e ele vai fazer. Então, eu estou naquele momento com o respaldo de que se eu não conseguir, tem alguém ali para conseguir. Mas se eu não for me expondo, se eu não for tentando fazer, em nenhum momento eu vou criar experiência, em nenhum momento eu vou criar bagagem e tentar várias vezes até conseguir. E qual o problema disso? Vai chegar o momento de que eu não vou ter ninguém para fazer por mim e que eu vou precisar saber fazer. E se toda vez que eu tiver oportunidade, eu tiver medo por achar que eu não estou pronto o suficiente, eu vou estar perdendo oportunidade de treinar, de aprender, de errar com o respaldo de estar alguém ali, tanto para me ensinar, para corrigir meus erros, quanto para socorrer qualquer coisa que aconteça. Eu lembro que teve uma vez que eu estava em um estágio de pronto-socorro, que era um estágio que eu ia toda semana, então eu já tinha um tempo que eu acompanhava lá. E no pronto-socorro, gente, chega muita sutura para fazer, assim, 10, 15, fácil no dia. E aí, nesse dia, tinham outros acadêmicos lá também, de outros períodos, e eu já tinha feito algumas suturas e chegou mais uma. E aí, tinha uma menina que estava comigo e com a médica, e eu perguntei se ela não queria fazer a sutura dessa vez, já que eu já tinha feito as outras. E ela falou para mim, ó, eu nunca fiz, eu acho melhor você fazer. Só que aí eu peguei e falei para ela, assim, se você não tentar a primeira vez, essa primeira vez nunca vai chegar. Então, você está aqui, eu já fiz algumas vezes, a médica está aqui, a gente vai estar do seu lado para te dar dica, né, qualquer coisa, assim. Se você tiver dúvida, a gente está aqui do seu lado. Se você não conseguir, ela entra e faz, mas você precisa se expor a primeira vez para perder esse medo de fazer. E aí, ela estava super nervosa e a gente ajudando, né, separando os materiais e tal. E ela deu conta de fazer o primeiro ponto dela. E ela ficou super feliz e super confiante. E no final, ela me agradeceu por eu ter insistido em deixar ela fazer e não só, ah, beleza, então eu vou fazer no seu lugar, já que você não quer. Ela já sabia a teoria de como fazer. Ela já tinha feito até aqueles cursos que a gente faz na faculdade, de treinar com a língua. É óbvio que é diferente de um paciente, é diferente de uma sutura de verdade. Mas você já tinha a teoria, você só precisava realmente de uma primeira vez para tentar. E depois que você faz esse primeiro momento, você se sente muito mais seguro para ir fazendo mais. E até o momento que vira automático, você consegue fazer uma sutura, assim, em cinco minutos, sem precisar pensar demais, sem ficar extremamente nervoso e pensar em cada passo que você vai dar. Vira uma coisa totalmente natural. Tipo a primeira vez que você foi fazer exame físico de abdômen. seguir todo o passo a passo de inspeção, palpação, percursão, ausculta, era muito mais metódico, você precisava parar e raciocinar cada passo. Hoje você faz praticamente automático. Sem você pensar direito a ordem que você está fazendo, você consegue fazer um exame físico bem feito. Essa semana no rodízio do internato, eu precisei fazer uma sutura. E literalmente, não gastou cinco minutos entre eu preparar todo o material, anestesiar e fazer o ponto. Até o paciente falou para mim que foi muito rápido. Mas isso por conta de tantas outras vezes, sei lá, mais de cem vezes que eu já tive oportunidade de fazer sutura. E a maior parte delas em estágio que eu fiz fora da grade da faculdade. Porque no internato, talvez eu tenha feito umas dez ou quinze até hoje, mas todo o restante veio de bagagem de estágios fora da faculdade. Outra coisa, nosso momento de estudante é agora. A gente está ali justamente para aprender. Não tem problema, a gente tem medo de falar que a gente não sabe, que a gente não se sente seguro, que a gente tem alguma dúvida. Se você for esperar, se sentir preparado para começar o estágio, esse momento nunca vai chegar, você nunca vai se sentir pronto o suficiente. Mas eu vou te falar que nenhum médico espera que você chegue lá sabendo tudo. Mas você estudou para estar ali. Você precisa confiar no que você sabe e ter coragem para tentar. Senão você vai continuar aí, vendo as oportunidades passarem, seus colegas conseguindo e você parado inseguro. Se tem uma coisa que todo médico valoriza, é perceber que você está interessado naquele momento e naquele atendimento no que ele está tentando te passar. Ele não está nem aí se você sabe mais ou menos do que deveria pelo período da faculdade que você está. Mas se ele vê que você está interessado, que você é proativo, que não está ali só esperando ele te dizer o que fazer, se você pergunta, se você questiona, se você se dispõe, pô, chegou um procedimento para fazer. Ele não vai simplesmente ficar te oferecendo todas as vezes. Se você também não pedir, cara, eu posso tentar? Eu posso fazer? Alguns meses atrás, eu estava acompanhando uma cirurgia e aí eu estava só assistindo dessa vez, estava encostadinha ali na parede para não atrapalhar nada. E na hora que estava anestesiando o paciente ainda, eu me aproximei um pouco, mas fiquei na minha, só vendo o que o anestesista estava fazendo, né? Foi, entubou o paciente, fez as medicações e aí depois começou a cirurgia. Alguns momentos depois, o anestesista passou por mim, olhou e perguntou, quem é você? Aí eu falei, meu nome é Denise, eu sou interna e tal. Aí ele, vai, por que você não foi lá na hora que eu estava anestesiando o paciente para aprender a entubar e as medicações que eu fiz? Isso foi um belo tapa na minha cara, porque eu tinha visto tudo o que ele tinha feito, eu prestei atenção em cada passo que ele fez, mas eu fiquei naquela posição, ah, não vou atrapalhar, vou ficar aqui na minha, vou fingir que nem estou aqui para não atrapalhar ele. E ele estava disposto a me ensinar. Se eu tivesse tido a coragem de falar, ô, doutor, tudo bem? Eu sou interna. Você pode me explicar o que você está fazendo? Ele teria me explicado, me ensinado e até mesmo deixado eu fazer. Mas eu não tive essa percepção na hora de que é uma oportunidade que eu estava perdendo e eu só fui perceber depois que ela já tinha passado. Na medicina a gente tem uma questão de ego muito grande e isso começa na faculdade. A gente percebe que a gente vai criando uma coisa de ter medo de assumir uma insegurança, de assumir uma vulnerabilidade, dizer que não sabe, dizer que não tem segurança para aquilo, que tem alguma dúvida. Então, quando algum professor, algum médico faz uma pergunta para a gente que a gente não sabe a resposta, a gente tem vergonha de falar que não sabe como se fosse a pior coisa do mundo assumir isso. Ou dizer, eu não me sinto preparado, eu não me sinto pronto, mas não como uma desculpa para não tentar fazer. Uma frase que normalmente eu uso quando algum médico perguntava para mim, ah, você já fez tal procedimento para me oferecer, né? Eu falava, nunca fiz, mas eu gostaria de aprender ou eu gostaria que você me ensinar, ou se você me ensinar, eu consigo fazer. colocar isso, assim, não é errado eu falar que eu não sei o suficiente, ah, eu nunca fiz de verdade, eu nunca fiz uma pessoa, eu não tenho segurança para fazer, eu fiz uma vez, mas não me sinto segura para fazer sozinha, mas se você me ajudar, eu consigo. Porque aí tem essa questão de, pô, eu estou falando para ele que eu tenho uma dificuldade, então, quando eu estiver passando pelo momento do procedimento, ele vai ter mais cuidado de me ensinar, de passar os detalhes, e também estou dizendo para ele que eu estou pedindo ajuda. E em momento nenhum, gente, vocês vão ser xingados, destratados ou humilhados por pedirem ajuda ou por dizerem que não se sentem seguros ou que não sabem o suficiente para tentar alguma coisa sozinho. Errado é você tentar fazer alguma coisa para sair de bonzão, para, ah, já sou o melhor que todo mundo, já sei fazer tudo e não dar conta, ou então fazer alguma coisa errada e depois ter que comunicar, assim, alguma coisa acontecer, imagina. Feio é você dizer que sabe fazer alguma coisa, por ego, para pagar de bonzão, não dar conta, fazer alguma coisa errada e ainda perder a oportunidade de aprender o jeito certo, porque a gente nunca perde por tentar. Mesmo quando a gente erra, a gente está ganhando, porque a gente teve a oportunidade de aprender o jeito certo de fazer. E você, já perdeu alguma oportunidade porque você teve medo de tentar? Me conta aí. Então é isso, espero que você tenha gostado. Nosso convidado, coitado, ficou esperando o momento certo de falar, olha o que aconteceu com ele. Mas é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Cara, inclusive, ontem eu ri demais, porque o SID, o SID é tipo um código que tem as doenças, toda vez que a gente diagnostica um paciente no sistema, a gente precisa colocar o SID, que é um código de letra e números para dizer o que é que você diagnosticou. E aí tem as coisas mais absurdas, deve ter, sei lá, milhares de opções. E aí, eu estava procurando um SID para acidente de moto, aí eu coloquei acidente, tinha a opção, acidente com nave espacial, sem mentira, eu diria para você, eu quase tirei foto, acidente com nave espacial, com lesão de passageiros, eu acho que era a continuação, acidente de nave espacial com lesão de passageiros. E aí